Camila Rodrigues está acompanhando, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, convocou uma reunião agora pela manhã para discutir a situação das queimadas em Goiás. Vamos ver, a Camila Rodrigues acompanhou e traz agora para você. ...por exemplo, na produtividade de carne, de grãos para o estado de Goiás? Sem dúvida, esse levantamento, é lógico, ainda não foi feito, até porque nós já estamos no transcurso da seca, nós não finalizamos, isso aqui vai até outubro. Veja bem, nós ainda teremos ainda outros focos, outros problemas, nós teremos ainda, infelizmente, outros prejuízos. O que nós estamos é minimizando esses problemas, nós estamos atuando fortemente para que haja a contenção do fogo o mais rápido possível, para que o prejuízo seja mínimo, que ele ocorre em qualquer foco de queimada você tem um prejuízo. Agora, se você o contém, você pode mensurar que ali o prejuízo será menor. Então é esse? Sim, mas todos nós sabemos que tem, infelizmente, nós sabemos, todo incêndio provoca consequências danosas ao meio ambiente, como é que você vai hoje analisar a sequela hoje que você produz na fauna, na flora, na produção, tudo isso, nas nossas reservas ambientais, tudo isso tem consequências. Agora, se nós estamos aqui, como estamos aqui agora, todos nós empenhados, no sentido de diminuir esse risco, nós estamos protegendo o Estado de Goiás e Goiás passa a ser referência nessa área. É por isso que nós precisamos de entender que não é apenas responsabilizar o bombeiro, os militares. Nós temos que atuar junto a eles para que nós possamos também ter aqui o compromisso de cidadania com o nosso Estado de Goiás. Do contrário, fica muito fácil. As pessoas lavando as mãos e simplesmente chamam o bombeiro, não resolvem. Nós precisamos de ter uma cultura que seja principalmente de vocês, aqui da imprensa, que nós pedimos um espaço maior e vocês são formadores de opinião, vocês podem opinar nos programas, dizendo, gente, veja bem o que, olha as consequências, olha o que tanto que destrói, olha aquilo tudo que pode ser um prejuízo para o Estado, para a vida das pessoas. Então, isso é uma política que precisa muito da atuação da imprensa. É fundamental, se vocês levarem isso, realmente, da agora até outubro, como sendo uma meta, está certo? Nós vamos ter resultados positivos e conscientização da população de Goiás. Com a previsão de intensificar a fiscalização, se sim, de que forma? Olha, tem a determinação toda a nossa polícia rodoviária hoje, com o cerco o máximo possível em todas as rodovias vicinais também, em localizações onde você tem suspeita. A integração com a inteligência das nossas polícias, junto com aquilo que são as entidades hoje de classe, que têm também uma estrutura muito forte em todas as regiões do Estado de Goiás. Está certo? Você tem todo o pessoal aqui, que tem a entidade responsável pelas usinas de cano, que eles também têm um nível de monitoramento alto. você tem a OCB, que são as cooperativas, a FAEG, você tem a Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura. Então, você tem várias entidades que nós estamos agrupando essas informações dentro de um centro de controle para que a Secretaria do Meio Ambiente, também com o monitoramento que já tem, altamente sofisticado, possa interagir com todos eles. E aí, você vai colocando e controlando os focos de incêndio o mais rápido possível. Obrigado, pessoal. Obrigado. Goiás, Ronaldo Caiado, falando ao vivo sobre as medidas adotadas pelo governo do Estado diante de tantos casos, infelizmente, de queimadas.